Então, aqui eu tô no e-mail, tá? No e-mail eu fiz uma compra igual a sua. Eu venho fazer o download. Tá fazendo o download, tá? Demora um pouquinho, porque tem vídeo, tem tudo, né? Você aguarda fazer o download. Você já baixou o Inrar, né? Fazendo o download ainda, não mexe nada. Acabou o download, ele vai te dar essa mensagem, que tu vai em abrir. Ele já vai abrir direto no Inrar, se você já baixou o Inrar, né? Recusar aqui, tá? Não precisa assinar, você vai em Recusar. Clica aqui no vestido, tá? Ó. Aqui tá dizendo todos os PDF que tem, tá? Aí você pode selecionar o que você quer aqui, né? Pra ir lá. Ou toda a pastinha. Que você vai, clica aqui de volta, clica aqui na pastinha toda, tá? Vem nessa aba aqui, ó. Essa aba que tem a frechinha pra cima, ó. E aqui vai te perguntar o destino. Você vai em Buscar, tá? Clica aqui em cima, aqui em cima dessa pastinha ali. Ali, deixa eu te mostrar. Clica nesse, um nível acima aqui, tá vendo? Ó, um nível acima. Nessa pastinha que tem essa setinha verde aqui. Clica ali, escolhe Download, tá? Escolheu Download, você vai e dá OK. Dá OK aqui embaixo, tá? Ó, substituir sem perguntar, tá? Dá OK aqui embaixo, tá? Ó, tá fazendo. Tá fazendo. E deu. Aí, você vai lá em Download, no teu celular. Aqui no meu é esse aqui, ó. Essa pastinha amarela. No teu, eu não sei como que você acha o Download aí. Aqui é Gerenciador aqui. Eu vou aqui. Tá? Ó. Aqui tá o Download. Tá aqui, ó. Vestido Princesa. Aí, eu vou, clico no Vestido Princesa. Ó. Você vai Extrair Arquivo, tá? Aqui você vai aonde você quer que extraia esse arquivo, tá? Vou colocar aqui em Download. E Extrair Arquivo. Extraindo de novo. Tá extraindo ali o... Então, tá extraindo o arquivo aqui. Então, aqui está Extraindo o Arquivo. Tá aqui, ó. Ó. Eu já tinha extraído várias vezes, né? Tentei gravar esse vídeo várias vezes. Mas sempre chega a gente. Aqui, ó. Você abriu. Tá aqui, ó. Todos os teus moldes. Aí, é só você abrir e imprimir. Tá bom? É isso que você tem que fazer. OK? Lembrando que você tem que baixar o Inrar, tá? Aí, foi o e-mail pra você com toda a explicação pra você baixar o Inrar, tá bom? Tem até o link ali pra você baixar, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer. OK? E aí, ó.